Comprei um mini baú de MDF que custou mais ou menos quatro reais e em volta dele vocês Coloquem pedras, pode ser tanto azul turquesa quanto dourada, mas eu escolhi colocar roxa Coloque um papel de seda dentro do baú com a cor que vocês escolherem para as pedras E em seguida pegue algumas correntes que também comprei super baratinho, das correntes mais leves Para botar dentro desse baú para fingir que é ouro, que é joias E também eu peguei alguns braceletes meus mesmo e coloquei dentro desse baú Coloque um papel de seda dentro do baú Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Um grande beijo e até o próximo, tchau! Um grande beijo e até o próximo! Um grande beijo e até o próximo, tchau! Um grande beijo e até o próximo, tchau!